Fala pessoal, bom dia, a Guarda Municipal foi acionada pelo Corpo de Bombeiros aqui na Lagoa da Conceição O incêndio que está acontecendo aqui em uma das lojas que está aqui no centro da Lagoa da Conceição Então você que está vindo em direção ao centro da ilha para a Lagoa da Conceição Atenção ao transitar aqui pela região, o trânsito foi desviado aqui da rua Henrique Vera do Nascimento Para a Avenida Alfonso de Lambert Neto Mais informações passaremos aqui no canal da Guarda Municipal e da Prefeitura da Capital